bom dia bom dia galera então eu tô fazendo aqui uma carne moída né mas eu quero uma carne moída com quiabo aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou colocando o que hábito a carne já está pronta já está pronta aí você coloca assim mesma coisa se fosse um frango que termina de fazer quando tiver pronto aí que você coloca com quiabo não ponha para cozinhar tudo junto é só depois agora eu só espero que ela chegar e já tá tudo certo aí agora é só abafar daqui a pouco já tá pronto e é isso bom dia E aí